E, junto com o PSD e o CDS, ao Capital Financeiro, ao FMI, ao Fundo Europeu, não esclarece que novas e gravosas medidas se prepara para tentar impor ao povo português. Vai falando da ajuda financeira para branquear o pacote de medidas e esconder a efetiva ameaça que com ela virá. Não se trata de nenhuma ajuda, camaradas, mas de uma intervenção externa, de uma ingerência que atinge a nossa soberania e que quer limitar a decisão livre do povo português sobre o rumo do seu país. São conhecidas agora, numa gestão a conta gotas, as terríveis malfeitorias que poderão ser impostas ao país. Divulga-se agora aquilo que o Governo quis esconder quando anunciou esta decisão ao país. Esta alderbice já seria suficiente para suscitar a indignação e a revolta, mas o que de facto é mais indigno e inaceitável é a ideia de todos e de cada um dos responsáveis por esta intervenção externa em passar por cima das eleições do dia 5 de junho, como se estas fossem tão só um mero ritual, sem substância nem soberania de decisão, um pacto inalterável entre os que mandam lá fora e os seus sedaventuários cá de dentro e que o voto e a vontade dos portugueses, pouco ou nada, é para aqui chamada. Enganam-se e enganam-se muito. Podem achar que o mundo é deles, mas na verdade não só não têm as mãos completamente livres, como estará sempre na vontade do povo, nas eleições e para lá das eleições, a rejeição deste caminho e de afirmação de um Portugal livre e soberano. Não aceitaremos e apelamos a todos os patriotas, a todos os democratas que se mobilizem contra a tentativa de imposição destas medidas, procurando criar factos consumados para o futuro, que pode estar em marcha a partir da ação do governo, com o apoio do PSD, do CDS e do Presidente da República, no momento em que estamos à veira de eleições legislativas, em que o povo vai, através do voto, determinar o quadro institucional da próxima Assembleia da República. Esta intervenção externa, esta ingerência que estes partidos querem impor ao nosso país, traz no bojo não só medidas imediatas, mas também uma perspectiva de longo prazo. No imediato vão querer impor mais restrições nos salários, nas pensões e nas reformas. Vão atacar os direitos laborais, em particular no que toca aos despedimentos, à precariedade, à contratação coletiva. Vão pretender eliminar ainda mais os serviços e postos de trabalho na administração pública, acelerar e aumentar o programa de privatizações, entre muitas outras medidas. E todas estas medidas visam, a médio e longo prazo, tornar a economia portuguesa mais dependente, mais atrasada, diminuir salários, pensões e despesas sociais, transferir mais recursos públicos para o setor privado, e eliminando direitos que são devidos às populações. É preciso que PS e CDS digam ao país, digam aos portugueses, o que lhes querem impor com o FMI e com o Fundo Europeu, para que os portugueses saibam dar extensão e dimensão desta ingerência e das consequências que trará para a sua vida. É por isso que aqui neste comício, com que respondemos a esta nova fase da ofensiva contra o nosso povo e o nosso país, reafirmamos a nossa determinação em lutar contra a entrada do FMI e do Fundo Europeu, contra o grave conjunto de políticas que por essa via nos querem impor, contra a ingerência e o desastre, por uma política patriótica de esquerda. Querem convencer os portugueses que este caminho que apresento é o único, que estas medidas são inevitáveis, que não há saída a não ser entregar o país nas mãos do Fundo Europeu e do FMI. Estamos a viver momentos conturbados da nossa história coletiva. Mais uma vez, a exemplo dos momentos históricos anteriores, a grande burguesia nacional não hesitou em maltratar os portugueses e o país e a sua soberania para defender os seus interesses e os seus lucros. Não hesitou em entregar e vender o país para manter os seus privilégios. Não nos espanta, foi sempre assim, está na sua natureza. Mas nós dizemos que não é assim que o povo tem uma palavra a dizer. Se há lição que aprendemos ao longo da nossa história, desde os tempos de invasão dos castelheiros, desde o ultimato inglês, desde a invasão napoleónica, até aos dias de hoje, foi sempre o povo que acabou por rumar a soberania, defendê-la e continuar Portugal. Aplausos 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 Aplausos